Olá, eu sou o Cadê e comecei com um dom de verdade, Guilherme, e nesse vídeo terá todas as cenas, ou melhores, cutscenes que eu consegui no jogo. Espero que goste, e também vai ter uma fala do King Tyson diferente, que você não sabia que ele falava. Vai ser com um bônus, e bora para o fim. Música 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 Música